De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso. Obrigado a você que está aqui na capital e mais de 40 municípios que acompanham a programação da TV Sucesso. A gente fica feliz com o seu contato. E ó, você pode mandar a foto do seu prato, você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp. Vale pra você 200 reais hoje no Pix do Carneirinho. É só notar quantas vezes o Carneirinho pinta na tela e você pode levar pra casa 200 reais. Não me deixa sozinho não. Fechado? Quero conversar com você. Bom, meu povo, vamos voltar a falar sobre as ocorrências policiais, porque um homem foi preso. Por quê? Porque o cara aplicava o golpe do falso troco. Isso aqui na capital, lá no Garavelo. Golpe antigo, né, rapaz? Isso é mais velho do que andar pra frente, mas os caras continuam aplicando o golpe. Ele confundia as caixas dos comércios e saía com dinheiro. Sabe aquele negócio do cara malandrão? O cara é malo. O cara, não, tu me deu quanto? Eu já trabalhei no caixa, levei muito prejuízo. Me deu 20, me deu 50, me deu 100, me deu 2. Os detalhes na tela do Banho de Cidade. Nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver o momento em que o suspeito entrega algumas notas para a atendente. O homem foi filmado em dias diferentes. Em uma das gravações, ele aparece com uma sacola nas costas, pega um produto e se dirige ao caixa. Nesse momento, ocorre uma confusão em relação ao pagamento. Segundo a polícia militar, o homem utilizava táticas para confundir o comerciante. Ele distraía o atendente e, em seguida, afirmava que já havia pago pelo produto, deixando o caixa confuso. A polícia chegou até o suspeito após ser chamada pelo comerciante por meio de um grupo de WhatsApp chamado Comércio Seguro. Com as informações do grupo, os policiais conseguiram localizar o homem. O indivíduo estaria praticando golpes, estelionato, a comerciante da vida de igualdade. Diante dos fatos, a viatura comercial, em poucos minutos, conseguiu abordar e identificar um autor que confessou a prática criminosa. Ele foi autuado pelo crime de estelionato. Vale destacar que o criminoso para obter êxito, ele utiliza-se de algumas estratégias. Dentre elas, distrair o atendente do momento do pagamento, informar que já repassou o dinheiro, se é o mesmo ter repassado. E toda essa confusão de devolver mercadorias no momento do pagamento é com a única finalidade de obter a vantagem devida, configurando assim o estelionato. O homem foi preso em flagrante por estelionato. Ele já tinha várias passagens pela polícia. A PM orienta que qualquer comerciante que passe por situação semelhante, ligue no 190. Malandrex, né? Você viu só como é que são as coisas? E aí o caixa está ali com tanta coisa para fazer, com tanta demanda, tanto produto, quando o cara fala, não, já paguei. Como assim já pagou? Aí você, pô... Sabe quando você tem certeza de uma coisa e de repente a pessoa fala, não, te deixa em dúvida. Sabe quem usava muito essa tática? Eu não sei se você, em casa, vai se identificar com isso. Os meus filhos usavam muito essa tática comigo de falar assim, pai, não, mas você disse isso para mim. Eu disse? Mas você deixou eu ir. Eu tinha deixado? E aí você confunde, né? E aí o cara faz isso com o caixa. Não, eu já paguei? Já, já? Olha lá. Vagabundo, né, rapaz? Eu vou te falar uma coisa. Está no pote. Você vê que o cara, para poder fazer isso, tem que ter um certo nível de habilidade, de articulação. Por que que não usa a cabeça para o bem? É sempre para o mal, é sempre para fazer a coisa errada. É impressionante. Olha, um homem foi agredido por um colega de trabalho com uma tijolada na cabeça. O que é isso, rapaz? Que clima gostoso aí no trabalho de vocês, hein? Isso foi depois do desentendimento em Rio Verde. O Paulo Vitor Fagundes vai contar essa história para a gente direto em Rio Verde. Ô, Paulo, que clima é esse, meu amigo? Tijolada e tudo mais? Exatamente isso. Paulo, boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Bando Cidade desta quinta-feira. Paulo, autor e vítima são conhecidos há bastante tempo e trabalham juntos em um canteiro de obra aqui na cidade de Rio Verde, viu? Na tarde de ontem, segundo informações da Polícia Civil, os dois teriam entrado em uma discussão que teria, inclusive, gerado ali agressões físicas. Segundo informações do autor deste caso, a Polícia Civil, tudo aconteceu porque ele é portador de uma deficiência física. Ele tem algumas dificuldades para se locomover. E por conta disso, segundo ele, ele era constantemente humilhado pelo colega, que o chamava de aleijado. Na tarde de ontem, então, ele havia recebido um telefonema e atendeu durante o trabalho. O homem, então, que seria ali o seu superior, teria dito a ele que ali não era hora de atender o telefone e, em seguida, teria chamado ele de aleijado mais uma vez e os dois teriam começado a discutir. O autor, então, ficou revoltado com essa situação e ali acabou ofendendo ele. E, sendo assim, a vítima xingou mais uma vez o autor, que, muito estressado mais uma vez com este caso, pegou um tijolo, foi em direção ao homem e desferiu um golpe na sua cabeça. Com o golpe, este homem ficou bastante machucado e veio ao chão. As equipes foram acionadas. O homem permaneceu no local em um primeiro momento. Fugiu, mas depois voltou porque disse que iria, sim, para a delegacia. Ele foi encaminhado aqui à delegacia de Polícia Civil, enquanto a vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário aqui da cidade de Rio Verde e os últimos boletins de saúde deste homem constam que seu estado de saúde é estável e não corre risco de vida. Já o autor do crime foi encaminhado aqui para a delegacia de Polícia Civil da cidade de Rio Verde e agora vai responder aí pelo crime de lesão corporal. Ou seja, Paulo, uma discussão entre os dois acabou terminando ali por pouco, aliás, não termina em tragédia aqui na cidade de Rio Verde, viu? Volto com você aí no estúdio, Paulo. Obrigado, Paulo Vitor. Eu vou te falar uma coisa. Você que acompanha o nosso Bande Cidade, eu falo aqui praticamente todos os dias que o ser humano, ele meio que perdeu o amor pelo próximo, né? As pessoas estão resolvendo as coisas na porrada, as pessoas estão resolvendo as coisas, sabe? Da pior forma possível. Eu tenho um problema com você, a gente não conversa, senta e resolve. Eu dou-lhe uma tijolada, você me dá uma facada, eu te dou uma cadeirada e aí vida que segue. Quantas histórias eu estou contando assim? Você viu lá, o cara quebrou um tijolo na cabeça do outro e ficava fazendo bullying com o cara, falando que o cara era aleijado, não sei o quê e tal, tal, tal. Até que chegou nesse ponto de dar uma tijolada na cabeça do cara, que poderia ter levado à morte. Eu recebi um vídeo, rapaz, esse vídeo está circulando aí, não sei se eu vou conseguir achar ele para vocês. O vídeo está circulando aí, não sei se o Caio, meu diretor, viu que mostra os caras em uma obra, não sei nem se é no Brasil, mas uma obra assim de cima e os funcionários saindo na porrada em cima do prédio. Uma porrada mesmo, tipo uns 5 contra 5, sabe? Deus me livre, Deus me livre, gente. Paciência. Fala, carneirinho. Atenção, meu povo. 200 reais em grana viva para você. O que você tem que fazer? Anotar quantas vezes o carneirinho vai aparecer. Ele está todo celelepe. Então fica à vontade, tá? Deixa eu falar agora para você de algo que vai mudar a sua vida. Eu estou falando para você da DG Implantes. É, meu povo, uma clínica odontológica especializada em implantes dentários em Rio Verde. Aliás, quando a gente fala da DG Implantes em Rio Verde, atende não só Rio Verde e região com o doutor Danilo Guimarães. Muita gente vem mudando de vida. Aliás, hoje, quem mandou o recado? Aliás, o recado é do próprio doutor Danilo, é isso? Ou não? Conta para mim. Ah, muito bem. Doutor Danilo Guimarães mandou um recado especial para a gente. Olha só. A periodontite é responsável por mais de 70% das perdas de dente que acontecem no mundo. Todo mundo é preocupante à cárie? É sim. Mas a doença periodontal aqui na nossa região, conhecida como piorréia, ela causa uma grande quantidade de perdas de dente. Os dentes começam a amolecer, começa a ter um sangramento, a pessoa começa a ter um aoalito mais forte. E ela, por ser uma doença genética, o cuidado do dia a dia acaba ajudando bastante. Porque você não vai conseguir tirar do paciente o fator genético. O fumante vai ter um agravante a mais, porque ela também vai piorar no caso das pessoas que fumam. E outro grupo de pessoas que também têm uma aceleração da periodontite, normalmente são as pessoas que têm a diabetes. Então é muito importante que você não deixe juntar esses tartos, que você não deixe ter perda óssea. O certo é que a gengiva esteja rosadinha, sem sangramento, que venha cobrir os dentes até na região onde eles saem aqui para fora da gengiva. Quando você começa a ter muito tartos, você começa a ter doença periodontal, vai acontecer uma destruição do osso. Por quê? Porque o nosso corpo vai tentar destruir o tartro. E no que ele tenta destruir o tartro, ele leva o osso do paciente junto, que é onde o dente vai começar a amolecer, vai começar a ter um sangramento muito forte. Por isso do mau ácido, porque vai ter uma infecção, uma inflamação muito forte nessa região. E é isso que destrói o que segura o dente na pessoa, na boca dela. Então é muito importante, sim, que você cuide, que você vá até o seu dentista de seis em seis meses. Não deixe para depois. Pessoas que têm um caso de doença periodontal mais avançada, são chamadas às vezes de três meses, quatro meses. No máximo, para que você possa fazer os cuidados e não deixe essa doença te transformar em uma pessoa desdentada. Ou que depois você tenha que vir fazer implantes, perdendo seus dentes naturais, por causa de uma doença que tem como ser controlada. Precisa que você faça a sua parte, mas é muito importante que a clínica também faça. Então vem para a DG, eu e minha equipe estamos aqui para cuidar de você. Ah, eu estou com esses sintomas. Não deixa para depois, não, que a gente está aqui te esperando para não te deixar de forma alguma perder seus dentes pela periodontite. É isso, meu povo. Então ligue agora 64992-4997-51 ou 3621-0877. Tratamento dentário não é caro. O caro é deixar para depois. DG Implantes, parceiro aqui do nosso Bandicidade. Ó, quero você mandar sua mensagem para a gente. Aliás, muita gente aqui mandando beijos e abraços para quem você quiser. Joga no telão, o povo está aqui na tela do nosso Bandicidade. Obrigado, você participando. Boa tarde, almoço de hoje é light. Paulo, gostaria de participar do fixo do Carneirinho, a minha amiga Sheila. Toda trabalhada, não é? Leve, arroz integral, brócolis, né? Quem gosta é o Léo, que trabalha com a gente, né? Gosta, ele chegou do sul, ele falou, Paulo, gosto muito, bah, de brócolis. Tem mais gente na tela do nosso Bandicidade. Quem é que está comigo? Boa tarde a todos do Bandicidade, o Carneirinho está crescendo na empresa. Já tem até crachá. Sandro de Senador Canedo, ele está crescendo e fazendo capoeira, que tem puxado o tapete de muita gente. Olha isso, Sandrão. O que é isso, Sandrão? Aí você mexeu com você, gente. Qualzinha comida que eu estou encarando no hotel lá? Muito bom. Muito bem. Bandicidade, boa tarde, Bandicidade. Quero ganhar o Pix do Carneirinho. Rosália Alves, de Rio Verde. A Rosália mandou vídeo, isso é rosca? Não. Eu vou até encostar aqui. Quando a gente tem o que fazer, a gente inventa, né? Está com a cara boa. Olha. Quem gosta, hein? Rapaz, você é bom, mano. Eu quase não gosto. Olha a situação. Deixa eu te falar como é que é o nome dela mesmo. Volta lá, só pega o nome dela. Manda a receita para nós dessa rosca caseira. Eu sou metida. Minha amiga Rosália, manda para mim aí. Manda lá no meu Instagram. Então você pode mandar para a gente aí. Paulo Carneiro TV. Eu vou fazer essa rosca e vou mostrar aqui. Boa. Boa tarde. Sou de Rio Verde. Alô, Rio Verde. Tamo junto, meu povo. Quero participar do Pix do Carneirinho. Estou comendo cuscuz com ovo. Está na boca do povo. Cuscuz com ovo. É bom também. Um cafezinho e tal, aquela coisa toda. Obrigado você que manda a sua mensagem. Boa tarde, Paulo. Sou a Jaciene, de Rio Verde. Alô, Green River. Um abraço. Quero participar do Pix do Carneirinho. Ele que está chato, que toda hora ele está aparecendo. Eu quero aparecer. Olha que perna de frango bonito. Boa tarde, Paulo Carneiro. Amo o Carneirinho. Deixa ele aparecer mais. Como é que pode, rapaz? O povo gostar desse... Pô, meu pai não gostou, não. Vilma Pereira da Silva de Jatai. Vilma, olha essa coxa de frango. Está bonita, hein? Parece daquele frangão. Como é que é o nome daquele frangão malhado? Chester. Você já viu um Chester na sua vida? Nem eu. Muito bem. Agora chegou a época dele, né? Deixa eu falar com o Caio, que o Caio morou fora. Caio, meu diretor, você que morou em... O cara morou em seis países. Só nesse ano de 2023. E em 2024 voltou para a Goiânia. Você já viu um Chester assim pessoalmente, Caio? Cara, sempre tive essa curiosidade. Onde eles vivem? O que comem? É, porque eles só aparecem no Natal, né? Está igual o rei. O Roberto Carlos? Isso. Que ninguém aguenta mais também, a verdade é. Não, ele é um ótimo cantor, né? Mas o especial dele não dá mais, né? Acho que nem o pessoal de lá não dá, não dá. Boa tarde, Paulo. Quero participar do Pix do Carneirinho. É a Natália de Hidrolândia. Alô, Natália. Se você conhece... Agora eu fiquei com isso na cabeça. Você já viu um Chester? Como é que é um Chester? Manda a foto dele aqui para nós. Busca aí na internet. Volta lá. Volta lá que eu não falei do prato. O prato. Que prato é esse? É o quê? É o miojo? É uma sopinha, né? Botou uma carne ali. Bom demais, hein? Aquele pratinho de... Boa tarde, Paulo Carneiro e a todos ligados no Banho de Cidade. Ó, denúncia. Aliás, obrigado a você que usa o nosso WhatsApp para poder mostrar aí as demandas do seu bairro e da sua cidade. Chuva de ontem à tarde causou infiltração no teto do posto de saúde do Conjunto Primavera, que está com risco de desabamento a qualquer momento. Segundo informações, houve uma reforma recentemente. Meu amigo Adílio. Adílio, obrigado. Tem vídeo. Solta o Adílio falando com a gente aí. Olha lá. Olha isso, gente. Olha lá. Reforma recentemente. E mesmo assim, a água... Olha lá. Está fazendo aquela bolsa, né? Tipo como se fosse segurada pela tinta mesmo, né? Vamos atrás disso. Ele falou no setor... Onde é que ele falou mesmo? Primavera? É Goiânia? Vamos atrás disso, hein? Vamos atrás disso. Conjunto Primavera. Não dá, né? Não dá. Vamos atrás disso. Ok? 1h53. Obrigado você que está acompanhando o nosso Banco de Cidade. Vamos falar agora da conclusão do inquérito da morte da cuidadora de idosos, a Cíntia Ribeiro. Gente, ela foi morta por um colega no segundo dia em que trabalharam juntos. Segundo a investigação, o motivo da morte foi ela ter negado beijar o Marcelo Júnior, esse covarde extremamente violento. Os detalhes da conclusão na reportagem do Leonardo Miguel. É isso mesmo, viu? Como você falou, a Cíntia Ribeiro foi brutalmente assassinada e morta por um colega de trabalho. Os detalhes sobre a investigação, né? Já tem dias que a Delegacia de Investigação de Homicídios está trabalhando para poder trazer as informações acerca dessa morte tão cruel. Aqui ao meu lado está o delegado Carlos Alfama, delegado que está à frente desse caso, né? Conta pra gente o que a Polícia Civil conseguiu apurar até aqui a respeito da morte da cuidadora de idosos. Boa tarde. Boa tarde. A Delegacia de Homicídios, depois de dez dias de investigação, concluiu o inquérito policial, já remeteu as investigações ao Poder Judiciário e o Marcelo Júnior Bastos Santos, cuidador de idosos, folguista que matou a vítima, Cíntia Ribeiro Barbosa, foi indiciado por quatro crimes. Ele responderá agora na Justiça pelo crime de feminicídio, majorado pelo emprego de asfixia, com a pena que pode chegar até 60 anos de reclusão, responderá pela tentativa de estupro da vítima, Cíntia, pela ocultação do cadáver e pelo furto da aliança e do anel de noivado que nós encontramos na carteira dele no momento da prisão. O perfil dele é de um indivíduo perigoso, ele já havia cometido outros crimes antes, qual que é a ficha pré-igressa dele? Olha, é um indivíduo extremamente perigoso, ele tinha registros criminais por roubo, tráfico de drogas, duas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, lei Maria da Penha. Além disso, na sexta-feira anterior ao crime, ele tentou estuprar a ex-esposa, ela veio até a delegacia de homicídios bastante lesionada, cheia de hematomas, nos relataram essa tentativa de estupro. No próprio dia que ele matou a Cíntia, ele matou a Cíntia por volta de 9 horas da manhã, ocultou o cadáver por volta de 9, 9h30 da manhã. 11 horas da manhã, uma fonoaudióloga foi até a casa em que ele tinha matado a Cíntia e, em vez de ficar preocupado se ela perceberia algo relacionado ao feminicídio, ele, na verdade, passou a sediar sexualmente essa fonoaudióloga. Ela nos relatou que ele fez comentários inapropriados sobre a sua roupa, a olhou de forma lasciva, com desejo sexual. Ou seja, é um indivíduo que nós percebemos aqui pelo próprio momento do interrogatório que ele é totalmente despreocupado com as consequências do que ele faz. Se ele for solto, certamente ele volta a praticar crimes graves. Pode ser considerado um maníaco, analisando o perfil dele, o senhor com vasta experiência aqui na delegacia, já acompanhou vários outros casos emblemáticos. Pode-se dizer que ele é um maníaco? Certamente não por alguma alteração psiquiátrica, não há nenhuma doença mental nele. Ele fala de forma muito clara, ele tentou fugir no momento que a polícia tentou abordá-lo, então ele sabe exatamente o que é errado e o que não é. Agora, que é um indivíduo que tem uma disfunção sexual e que gera risco às mulheres se permanecer solto, pode ter certeza que sim. O que a delegacia está fazendo para manter esse indivíduo preso? A polícia civil, a delegacia de homicídios, policiais civis da delegacia de homicídios prenderam ele um dia depois do crime em flagrante delito. Nós representamos ao Poder Judiciário para que convertesse a prisão em flagrante em uma prisão preventiva e o Poder Judiciário atendeu ao pedido da delegacia de homicídios e decretou a prisão preventiva. Isso significa que agora, por decisão do Judiciário, ele vai permanecer preso. Ele falou alguma coisa, chegou a contar o porquê que ele matou a Cinti? Contou em detalhes o crime. Quando a polícia civil mostrou para ele que tinha encontrado a aliança da vítima na carteira dele, que tinha analisado as câmeras de segurança que mostravam que só ele estava na casa no momento em que a Cintia foi morta, ele acabou confessando o crime em detalhes. E o que ele nos relatou foi que ele matou a vítima porque tentou dar um beijo forçado nela. Ela não quis, resistiu, chegou a desferir um tapa nele para tentar se defender e ele então decidiu que como ela tinha o rejeitado, ele iria matá-la. Então o motivo foi esse, foi uma tentativa de beijo forçado, segundo as palavras dele. Delegado, vamos destacar aqui os crimes que esse indivíduo pode responder. Olha, ele vai responder agora pelo feminicídio, pela tentativa de estupro, pela ocultação de cadáver e pelo furto da aliança e do anel de noivado. Pode-se dizer que a investigação está encerrada ou a polícia trabalha para encontrar outras vítimas dele? A investigação, nesses dez dias, foi completamente finalizada. A polícia trouxe no inquérito policial todas as respostas que são relevantes para que ele seja julgado e agora, depois de dez dias de trabalho de investigação, colocamos o Marcelo preso à disposição da Justiça para que ele seja julgado. Certo, muito obrigado, delegado, por ter atendido a gente aqui. Então está aí a resposta para esse crime tão cruel contra uma trabalhadora que estava em seu local de trabalho quando foi surpreendida e morta por esse indivíduo. Eu volto com vocês ao estúdio. Muito bem, obrigado, viu, Léo? É aquele caso, né? Essa história, cada vez que mexe nessa história, mostra a crueldade desse cara, né? A crueldade desse Marcelo, esse cara que matou essa mulher de forma cruel porque ela se negou a dar um beijo no cara. Cara, eu imagino o tamanho do prejuízo, do tamanho desse buraco feito na vida dessa família que jamais vai ser preenchido por conta de um cara completamente doido, segundo ele, estava com a cara cheia de cocaína, quando ele fez essa covardia, essa covardia com essa mulher. Tem que pagar, né? Ficar lá o máximo que der. Dois homens foram presos após invadir uma casa e furtar uma moto e cartões de crédito. A Raquel vai voltar para falar com a gente. Raquel, os dois acharam que iam sair impunes, mas a bateria acabou em algum momento. Ai, cara, problemas técnicos. Ih, daqui a pouco eu te conto essa coisa. Isso é o carneirinho que está me dando azar, sabia? Meu pai, que é um cara experiente, falou, não leve esse carneiro para a televisão com você. Aí, ó. O que você quer com essa orelha? Bicho do céu, você é chato demais, cara. Essa orelha tem um cabelão grandão. Ah, e estão dizendo que foi você que puxou o fio lá que ligava com a Raquel, né? Você quer destruir o programa? O que você quer? Apresentar o programa? Vai lá, então. Puxa aí. Você não quer apresentar? Fica aí, você faz aí. Vai lá. Vai lá. Fica difícil, né? Sai daqui, que agora você não vai aparecer também mais, não. É chato. Você viu que o Caio perguntou aqui, cadê tu? Ficou com medo de eu ir embora mesmo. Calma, Caio. Nós vamos terminar o programa de hoje. Foi lançado hoje a Operação Natal Integrado com o objetivo de reforçar a segurança nos comércios no fim de ano aqui em Goiás. O Leonardo Miguel, que gosta do Papai Noel, vai contar essa história pra gente. A Operação Natal Integrado na região da 44 em Goiânia já começou e segue até a primeira semana de janeiro. Serão empregadas pelas forças de segurança ações intensificadas de policiamento de forma ostensiva e preventiva. O governador Ronaldo Caiado comemorou a redução nos números de criminalidade na região. Você sair de um patamar e chegar com uma diminuição hoje de 87% da criminalidade nessa forma de assalto a transeuntes como a empresas, como as lojas, tudo isso é algo que mostra que nós estamos muito próximos dos 100%, que é o que eu desejo chegar até o final do nosso governo. Ainda durante a operação, o número de viaturas fica redobrado, passando para seis carros por turno. Já o número de policiais de segunda a quinta-feira serão 12 por turno. De sexta a domingo, quando o fluxo de visitantes aumenta, serão 14 policiais, o que corresponde a um aumento de 40%. O governador destacou a importância da 44 para a economia do Estado. A 44, ela gera milhões e milhões de renda na nossa arrecadação do CMS do Estado de Goiás. Em segundo lugar, ela gera empregos. Para vocês terem uma ideia, a grande base de apoio aqui são as cidades do interior. Como nós desenvolvemos também uma tecnologia de levar aquelas máquinas ao dado, elas podem fazer cortes de até 80 mil peças, dias. E com isso, essas máquinas sofisticadas que nós já entregamos hoje a mais de 12 cidades do interior do Estado, elas conseguem atender a demanda e dar emprego pleno a essas cidades. Isso, então, tem um quadro social importantíssimo para Goiás. É o maior gerador de empregos e prestadores de serviços neste momento no nosso Estado de Goiás. Para a Associação da 44, a estimativa é receber 2,5 milhões de visitantes entre os meses de novembro e dezembro. Já a estimativa de vendas é chegar a 2,5 bilhões de reais. Em vendas, o presidente da associação estima vender 8% a mais que o mesmo período do ano passado. Significa que hoje nós somos o segundo maior polo de moda do Brasil. Só perdemos hoje para o Brás. Estamos crescendo em média 8% ao ano de vendas e faturamento. Para vender tanto assim, essa lojista já se adiantou e está com o estoque lotado para atender o cliente. Temos calçadinhas, temos bermudas, temos esportes finos, camisas, tá? Estoque abastecido? Abastecido, com muita mercadoria, para oferecer muitas novidades para nossos clientes. Já esse outro lojista está confiante no 13º do trabalhador, que deve movimentar ainda mais a região. Estamos contando aí com o 13º aí, vamos ver se vai dar uma reagida no comércio aí. Essa vendedora está afinada e convida o cliente para 44. A gente vai fazer uns Black Friday, vai fazer umas promoção. E é isso, a gente está convidando o pessoal para estar aqui com a gente, comprando, porque a gente já vende preço de atacado, está vendendo preço de atacado e varejo, o mesmo valor já para chamar a atenção do cliente. Vai ter muitas oportunidades de negócio, não vai perder negócio. Não vamos perder negócio, não podemos, na verdade, né? E a gente está à disposição para atender vocês com muito carinho. A Operação Natal Seguro acontece em todo o Estado. É isso, né? A gente sabe que essa época é mais movimentada mesmo. A gente está num Estado de fato seguro, eu tenho falado aqui. É claro que o ideal seria se não existisse crime nenhum e tal, mas diante da realidade de outros Estados, a gente pode bater no peito e dizer que a gente vive num Estado seguro sim. Que bom que vem essa operação, operação importante, tá? Deixa eu voltar a falar com a Raquel, porque parece que o Carneirinho agora liberou o cabo que vai trazer lá ao vivo aqui para a gente. Dois homens foram presos depois de invadir uma casa e furtaram uma moto e cartões de crédito. A Raquel vai voltar com a gente. Raquel, agora sim! Depois que o Carneirinho parou de puxar o fio que ligava você ao nosso telão, você tem os detalhes sobre essa dupla que acabou presa. Os detalhes com você. Vamos lá. Isso mesmo, Paula. Essa dupla achou que entraria na casa dos outros ali, roubou uma moto, furtou uma moto, que além disso pegou a carteira da pessoa que é proprietária dessa moto e nessa carteira estavam os cartões de crédito, os documentos dessa moto e levou embora. Porém, eles devem esqueceram que existem câmeras de segurança e o dono chegou lá, viu que a moto tinha sido furtada e imediatamente acionou a polícia e mostrou as câmeras, as imagens. E com isso, a polícia começou as investigações ali pela região e identificou um dos homens que teriam entrado nessa residência que teria furtado essa moto. Esse homem foi localizado no setor Novo Mundo, na rua Missouri. E a partir daí, a polícia conversou com ele e mostrou as imagens e ele afirmou que realmente ele teria entrado ali nessa casa e roubado essa moto e a polícia perguntou sobre o outro suspeito que estaria com ele, Paulo. Ele disse sim que realmente tinha uma outra pessoa e falou onde esse homem estava. A polícia foi até esse outro comparsa dele e também perguntou sobre a moto. Essa moto, eles tinham escondido a moto em uma mata, em uma região de mata também, no Jardim Novo Mundo. E a partir aí dessas investigações, a polícia levou os dois presos e conseguiu também recuperar o veículo. Esses dois, Paulo, inclusive, eles já têm passagem pela polícia por outros furtos. Então, agora, conforme você disse, eles estão no pote e a moto foi recuperada e devolvida à vítima, né, que teve essa moto furtada e também os documentos. Volto com você nos estúdios. Muito bem, Raquel. Estão no pote, né? Os caras invadem as casas, levam tudo que podem levar. Esse aí não é o cara que roubou o material de construção? Ô, Caio. Ô, Caio. Deixa eu falar com o meu diretor, que ele está muito doido. A gente não já mostrou essa imagem, Caio? Ah, tá. E essa aí é outra, né? Ô, Caio. Ô, Caio, esse cara aí não é o cara do material de construção, Caio? É outra, cara. É outra não, hein? É o que a gente mostrou agora ali. Mas está todo mundo preso, que é o que importa, né? Está todo mundo preso. Está o cara daí, está o cara do... É isso. Tem boa notícia. Tem boa notícia no meio de tanta coisa difícil. Você, meu amigo, você está pensando em trocar de carro? Ou, por exemplo, investir num primeiro carro? Ou, sei lá, dar um carro de presente para sua esposa, como fez meu amigo Clênio? Você tem que vir para o Feirão BV, na Tiago Veículos. A loja está recheada de carros para você escolher. Tem SUV para você viajar com a sua família. Tem carro econômico para trabalhar, para ser o seu primeiro carro. Tem muita caminhonete para aguentar o batidão das fazendas. Somente nesse mês de novembro tem condições exclusivas. Meu povo, eu estou falando para você de taxa reduzida e até 120 dias para pagar a primeira parcela. Você não ouviu errado, não. Imagina, 120 para pagar a primeira. E o melhor de tudo, pessoal, atende em todo o sudoeste goiano. Me dá imagens da Tiago Veículos para quem está acompanhando a gente. Lembrando que, além do espaço ser sensacional, você tem aí veículos revisados, garantia. Porque na hora de comprar carro, você tem que comprar com quem você confia. E lá na Tiago Veículos são veículos de procedência. Então, corre para a Tiago Veículos. Você vai realizar o seu sonho. Feirão BV rolando. Fica na Avenida Rio Verde. Aliás, em Rio Verde, na Avenida Paulo Roberto Cunha, na quadra L, lote 15, Jardim Neves. Tiago Veículos, parceiraço aqui do nosso band de cidade. Um abraço para a galera lá da Tiago Veículos, meu amigo Veículos de procedência. A Polícia Civil de Rio Verde realizou a operação contra o tráfico de drogas e comercialização ilegal de anabolizantes. O Cairo Tobias vai trazer mais detalhes dessa história. Cairoa, com você. Vamos lá. Oi, Paulo. Oi a todos. Olha só, né? Essa operação pré-treino foi deflagrada na manhã de hoje, aqui em Rio Verde, no sudoeste goiano. E a operação da Polícia Civil, ela visa combater, de fato, o crime de tráfico de drogas. Mas também se descobriu, no processo investigativo, de que um dos investigados, ele, por ser personal em uma academia aqui da cidade, ele também comercializava anabolizantes proibidos. Além de tudo, ele também utilizava cocaína antes de iniciar os seus treinos. Quem deu mais detalhes de como tudo aconteceu, como eles agiam, é o doutor Nicolas Alvarenga, responsável pelo Genarque aqui de Rio Verde. E os detalhes nós conferimos agora com o doutor Nicolas Alvarenga. Na data de hoje, o Genarque, aqui da Polícia Civil de Rio Verde, deu cumprimento a dois mandatos de prisão preventiva, dois mandatos de busca e apreensão. Nos mandatos de busca e apreensão, foi encontrado na residência dos investigados substâncias anabolizantes, porções de drogas, além também de insumos e instrumentos utilizados na fabricação de mais drogas. O nome da operação faz referência à profissão de um dos investigados. Ele utilizava da facilidade de ser personal em algumas academias aqui de Rio Verde para disseminar, traficar drogas entre alunos e frequentadores, em alguns casos até aplicar substâncias proibidas nas adjacências da academia. Então, esse investigado estava associado com outro investigado, cujo líder maior já estava preso em decorrência de uma operação nossa anterior. Então, está aí, né? Ele explicou, então, como que eles agiam. E o doutor também deu explicações de que essa investigação, né? A operação de hoje, ela se deu, né? Ela é um desdobramento de uma operação anterior que já tinha sido realizada a prisão de um suspeito. E agora, esses dois homens aí foram detidos após, então, uma nova investigação. Porém, os detalhes com o doutor Nicolas Alvarenga. Exatamente. O líder do tráfico de drogas referente a essa operação foi preso anteriormente e faltou, a gente continuou as investigações para prender os fornecedores, os intermediários, o braço direito, quem atuava nessa disseminação de tráfico de drogas. E hoje nós conseguimos realizar essas duas prisões desse braço direito, né? Do líder anterior que foi preso. A autuação deles, né? O crime em que eles vão responder, então, o doutor também comentou e a gente confere agora. No momento, eles respondem por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Como nas buscas e apreensões autorizadas judicialmente foram encontrados e apreendidos celulares e outros instrumentos que indicam a participação de outras pessoas, as investigações continuam sobre um leque mais ampliado agora para a gente combater o tráfico de drogas aqui em Rio Verde. Então, tá aí, né, Paulo? Essa informação, então, essas informações, né, a operação da Polícia Civil combateram, então, esse tipo de crime. Vale ressaltar aí, né, que além de ser crime, é completamente perigoso, né, para a saúde humana a utilização de anabolizantes sem antes passar por um profissional da medicina e também utilizar esses anabolizantes proibidos. Polícia Civil de Rio Verde fazendo mais uma vez um grande trabalho e as investigações continuam a fim de descobrir se essa rede criminosa é ainda maior. Nós seguiremos acompanhando e qualquer detalhe traremos aqui dentro da programação de TV Sucesso a sua Band em Goiás. Paulo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Caio. Bom, vamos continuar de olho nas ocorrências policiais de Goiânia e região metropolitana do interior do estado também. Qualquer novidade, eu volto a trazer para você aqui na tela do nosso Band Cidade. Fala, Carneirinho! Atenção, meu povo! R$ 200,00. Vale R$ 200,00 para você no Pix do Carneiro então mande a sua mensagem para a gente para participar. Daqui a pouco eu vou ligar para alguém pode ser para você. Gente, a nossa equipe fazia uma reportagem agora há pouco na 44 quando registrou um atropelamento. É, você vai ver imagens que chegam agora. Você está vendo aí no detalhe? Uma estudante de 15 anos foi atravessar ali e ali a gente sabe que é bastante movimentado e foi atropelada por um carro na 44 no setor norte ferroviário em Goiânia. Bom, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ela estava consciente mas com suspeita de fratura na perna. Ei, 44 já está movimentada, né? Assim, sempre foi movimentada mas essa época final do ano chegando aí o Natal e tal fica mais movimentada ainda então cuidado, tá? Você que está acompanhando o nosso Band Cidade aí vai passar por não só nessa região mas vai atravessar tenta atravessar na faixa em lugares que tem passarela vai pela passarela sei que vou ter que dar a volta é mais difícil mas é isso, tá bom? Vamos fazer o seguinte no próximo bloco eu vou falar pra você sobre um concurso de fantasia para pets olha que legal Ah, eu vou levar o carneirinho lá o objetivo é arrecadar ração e cobertores que serão doados para animais em situação de rua agora duas e quatorze eu estou esperando você no nosso velho e bom combinado do nada prato na mão olho na televisão esse é um bolívio e aí